Olá amigos, tudo bem? Hoje vou falar dos cuidados que devemos ter com bezerros recém-nascidos. Como é importante que nossos bezerros, né? Tenham uma boa performance, cresçam saudáveis, fortes, livres de doenças. Mas nem sempre é isso que acontece nas nossas propriedades rurais. Agora eu vou citar quatro principais desafios que todo pecuarista tem ao trabalhar com bezerros recém-nascidos. Desafios esses que se não forem trabalhados de uma forma correta poderão trazer grandes prejuízos para o produtor. O meu nome é Joel Pinheiro e esse é o seu canal Pecuária de Sucesso. Amigos, o primeiro desafio que eu vou citar aqui é as diarreias em bezerros. Como é prejudicial as diarreias em bezerros recém-nascidos? Elas trazem consequências terríveis. O bezerro perde o apetite, o bezerro passa a perder peso e é uma perca de peso progressiva, pessoal. Outra coisa também que podemos falar, o segundo desafio, podemos falar de baixo desempenho dos animais. Sabe aqueles animais que nascem saudáveis, bonitos, mas eles não desenvolvem como deveriam? Ficam fora da média. E isso pode ocorrer até em animais de alta genética. Os pais são excelentes, tanto a fêmea como o macho, mas por algum motivo esses animais têm baixo desenvolvimento. O terceiro desafio que podemos citar também são os onfalites, que seriam uma inflamação na porção externa ali do umbigo. Sabe aquele umbigo inchado? Seria isso. E o quarto desafio, que é pior deles, a mortalidade de bezerros. Que infelizmente, hoje tem dado grandes prejuízos para milhares de pecuaristas. Então, primeiramente, nós precisamos entender por que isso acontece. O que provoca a diarreia em bezerros, o baixo desenvolvimento, a onfalites e a mortalidade, pessoal? A resposta é as bactérias, os vírus, os protozoários e os verbos. Mas, Joel, o que podemos fazer para evitar esse grande prejuízo? Amigos, vou citar aqui cinco principais atitudes que nós devemos ficar atentos. Primeiro, é cuidados com o ambiente que esse bezerro está sendo criado. A higiene, a limpeza dos piquetes, seja do bezerreiro, se estiver aí, é muito importante. Principalmente o pessoal que trabalha com gado de leite. Segunda, é a vacinação das fêmeas antes do parto. Eu vou explicar daqui a pouco. Terceira, a colostragem, a importância do bezerro mamar o colosso. A quarta, pessoal, a cura do umbigo, a cura correta. E cinco, vermífegos e antiparasitários. Hoje vou mostrar como faço aqui na minha fazenda. E para facilitar o entendimento, vamos dividir o tema em duas partes. Hoje vamos falar da colostragem e da vacinação das fêmeas gestantes. Em outro vídeo, mais para frente, falaremos da cura do umbigo e da importância dos vermífegos e antiparasitários. Pessoal, sobre a colostragem, todos nós sabemos da importância do bezerro mamar o colosso. E isso deve acontecer até as três horas após o nascimento. O bezerro mamar o colosso nas primeiras horas é muito importante para a aquisição de imunidades através de anticorpos. O colosso, preste atenção, o colosso é a primeira fonte de nutrientes que o bezerro recebe após o nascimento. Então, agora que sabemos da importância do colosso, é importante nós darmos atenção, pessoal, necessária para as fêmeas gestantes. A fêmea que vai produzir esse colosso. Aqui na fazenda, nós vacinamos as fêmeas antes do parto, para que essa fêmea produza anticorpos contra os agentes que causam a diarreia. Bezerro recém-nascidos, que recebe o colosso dessas fêmeas vacinadas, são muito mais protegidos contra a diarreia. Mas, Joel, o que essa vacina tem de diferencial? Pessoal, essa vacina é a única que contém, ela contém o rotavírus, o coronavírus e o e-coli. E outra coisa, ela é dose única, ou seja, menos manejo. E outra coisa, essa vacina tem uma janela grande de aplicação. Você pode aplicar três meses a três semanas antes do parto. Isso facilita em muito no manejo. Algo que eu tenho claro comigo, e que também é claro para muitos pecuaristas que têm sucesso, é que os resultados são melhores quando se trabalha com a prevenção. Amigos, o objetivo é proteger os bezerros contra a diarreia. O que é muito diferente de tratar os bezerros que estão com diarreia. Portanto, pessoal, a bezerrada vai ficar muito mais protegida quando mamar um colosso de uma fêmea vacinada. Amigos, não podemos brincar com a diarreia. Bezerro com diarreia é sinal de prejuízo. Como falamos, né? Bezerro com diarreia são bezerros que têm baixo desenvolvimento, correndo risco enorme de mortalidade. Então é isso aí, meus amigos. Vamos cuidar dos nossos bezerros recém-nascidos. Eu espero que eu tenha ajudado. Curta e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.